E aí, vocês estão me vendo? Como se vocês tivessem como me responder online agora, em tempo real. Eu vi vários vídeos aí falando sobre os benefícios da batata doce, que realmente são muitos. É maravilhoso, eu vou revelar pra vocês aqui todas as verdades. Porém, tem algo que está rolando na internet por aí, que não é verdade, que é uma mentira sem tamanho e que pode prejudicar muito a vida de alguma pessoa. Oi, eu sou a Anivia Lu, nutricionista barra ser humano barra pessoa normal. Então eu vim aqui só pra contar essa verdade. A batata doce, ela é praticamente carboidrato, né? Exatamente, é um tubérculo que é rico em carboidrato. E o que que acontece? Ela é feita de dois componentes básicos, que é o amido e as fibras. Que é o que? Carboidrato complexo. Então, meu querido praticante de atividade física, você pode e deve comer batata doce antes do treino. Porque carboidrato complexo faz o que? Evita pico de glicemia, ou seja, evita a hipoglicemia de rebote, que acontece muito nos treinos que tem por aí, tá bom? Então, carboidrato complexo, totalmente aprovado pra treino. E se você enjoar de comer batata doce pura, amassada, sei lá, assada, bota um limãozinho que eu garanto que fica maravilhoso. Mas não se engane, a batata doce, ela é mais calórica do que a batata branca, aquela batata inglesa. Mas, por ser um carboidrato complexo, te dá uma saciedade com uma quantidade muito menor. Agora, o que está rolando por aí? Algumas receitas dizendo que a batata doce, o farelo da batata doce, eu não sei se é assim que eles chamam. Quando você tira o caldo da batata doce e consome só aquele amido, e deram até outro nome, ai, deram outro nome pra aquela pasta de batata doce. Cura úlcera, cura gastrite, cura dor no estômago. Isso é verdade, cura dor no estômago. Mas ela não cura a sua gastrite ou a sua úlcera, porque ela simplesmente maquia os sintomas que a gastrite te oferece. O amido, ele tem uma propriedade de enxugar o ácido clorídrico, ou seja, aquele ácido do nosso estômago, que geralmente é o que causa um mal-estar danado quando está em excesso, ou quando você tem uma ferida no estômago, que seria a gastrite ou a úlcera, no caso, mais grave. O que vocês têm que tomar muito, muito, muito cuidado é para não maquiar sintoma patológico. O que que acontece? A dor, ela é um sinal de alerta de que algo não está legal, não está correndo bem no seu corpo. Quando você come a batata doce, ela maquia esse sintoma ruim, o que é muito bom. É muito bom, você vai tirar a dor. Porém, você pode estar prejudicando a sua saúde, no resumo da ópera. Às vezes é preciso realmente você ir no médico, tomar o medicamento e se curar definitivamente. Os medicamentos, eles têm essa propriedade curadora que muitas vezes os alimentos não conseguem dar conta devido à gravidade da patologia, tá bom? Então, os alimentos têm poder curador? Têm poder curador. Os alimentos têm poder terapêutico? Têm poder terapêutico, mas nem sempre, tá bom? E falando a real para você, a batata doce não cura gastrite e nem úlcera, tá bom? Não se iluda, procure um médico, faça os exames direitinho e consuma a batata doce somente com outras sinalidades, tá bom? Pode ser para aliviar o sintoma de dor, pode, mas vai atrás e investiga, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Que pena, eu não estava gravando. Não estava gravando? Vai gravar de novo. Eu estou aqui para contar para vocês os benefícios da batata doce. Tchau! 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 Tchau!